Boa tarde daqui do Brasil a todas e todas, quase finalzinho de tarde ali para os nossos colegas e amigos europeus. É uma alegria nós darmos continuidade a esse congresso que hoje pela manhã trouxe tão boas reflexões e tão boas falas em relação a questões identitárias, em específico da lusofonia e também das boas práticas. E é nesta direção das boas práticas que nós estamos aqui reunidos nessa sessão, embora esteja chamada como temas livres, mas a proposta das falas, das visões, das instituições e estão na direção de procedimentos, de programas, de projetos com o olhar do pesquisador e também com o olhar de gestores institucionais, gestores de projetos, de processos, na perspectiva da defesa e da garantia dos direitos. Então, a nossa sessão está composta por cinco professores, pesquisadores, a professora Bárbara Pinto Ferreira, a professora Mônica Luísa Simeão Pinto, o professor Valdenir Batista Veloso, a professora Jéssica Adriane Pianezola da Silva e a professora Patrícia Maria Forte Raul. Já estão aqui com os microfones fechados, mas com as câmeras abertas. Então, eu vou iniciar a apresentação da nossa primeira palestrante, que vai trazer as reflexões e vamos situar, a partir dessa breve bionota, como o programa está chamando, o lugar de fala de cada um. Então, a Bárbara Pimpão Ferreira, ela é doutoranda do programa de mestrado e doutorado em educação, é membro atuante do grupo de pesquisa políticas públicas, direitos humanos e formação de professores. Ela tem mestrado em educação pela Universidade de São Paulo, especialista em proteção integral de crianças e adolescentes pela PUC do Paraná e violência doméstica contra crianças e adolescentes pela USP, que é a Universidade do Estado de São Paulo, e também com diplomado em prevenção ao abuso na Igreja Latino-Americana realizada na PUC México. Tem graduação em pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá e é gerente do Centro Marista de Defesa da Infância, que é uma organização do Grupo Marista. Então, esse conjunto aí de identificadores resume o lugar de fala da Bárbara. Bárbara, muito bem-vinda a esse momento aqui do nosso congresso. Então, até 20 minutos eu vou usar a forma que a professora Ana Cancela utilizou ontem, vai fazer um sinalzinho assim, mas não é tchau, é que falta cinco minutos, tá bom? Então, boa fala, Bárbara. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada por esse espaço. É uma alegria ver, né, dois dias mais intensos de reflexão e agora, neste momento, com essa mesa, com pares e pessoas com as quais a gente reflete, discute, pensa questões importantes, não só na academia, mas também no cotidiano, né, quando estamos com outras instituições, dialogamos sobre temas afetos a este congresso. Muito obrigada à organização e à professora, especialmente, por esse espaço. Vocês estão vendo a minha tela? Eu vou tentar projetar agora, vamos ver, Jéssica, vou seguir sua recomendação. Deu certo? Deu certo. Muito bem. Então, a minha reflexão nessa tarde aqui, para iniciar esse debate dessa mesa e dessa sessão, é um pouco sobre a defesa do direito da infância e essa perspectiva de controle social e contribuição para as políticas públicas, a partir de uma organização que tem na sua missão esse pressuposto e também está relacionada a uma instituição que tem o direito à educação como prioritário, né, nas suas atividades formativas e nas suas conexões. Presente em 80 países, nós estamos falando do Brasil, do estado do Paraná, mas também dessa possibilidade de ampliar o debate com outros espaços de educação e com outros temas que sejam relevantes para ela. O Centro de Defesa, ele existe desde 2010, ele acompanha toda essa trajetória de democratização, né, de reflexão mais recente no país, mas também tenta trazer as experiências e reflexões de diversos contextos para a defesa dos direitos da infância. No seu início localizado numa determinada região do Brasil, no estado do Paraná, onde está localizada a PUC, Paraná, né, no Curitiba e demais cidades do estado e com outros projetos que vão, a partir das cooperações com outras instituições e também identificação de temas relevantes, ampliando as suas possibilidades de contribuição. Como todos sabem, nós ouvimos ontem várias questões referentes aos direitos humanos, a situação humanitária, esse contexto que vivemos atualmente, né, os direitos da infância, eles estão positivados nos documentos, no contexto jurídico brasileiro, é um dos países dentro da América Latina, um dos primeiros a aderir à convenção e, portanto, tem aí os pressupostos, né, legislativos que não significam práticas específicas para essa garantia desse direito. Então, a Ang Casqueira Cardoso, né, em dois artigos, trazem essas questões sobre a incapacidade das respostas dos estados, a sociologia da infância tem apresentado muitas das questões, sobretudo a questão do direito político, né, de participação das crianças também, sobre aquilo que nos afeta e, nessa perspectiva, o Centro de Defesa tenta, nas relações locais e regionais, articular temas que sejam relevantes a isso. Participamos de espaços de políticas públicas e também respondemos a esse apelo no ordenamento jurídico que diz que há conselhos para a deliberação das políticas públicas, conselhos que são deliberativos e que tratam da formulação da supervisão e da avaliação das políticas públicas. Esse é sempre um tema bastante complexo, temos visto, né, o quanto isso está representado nos pareceres, nas orientações da legislação nacional e como isso afeta localmente. Então, para pensar global e localmente, a gente traz algumas iniciativas aqui que refletem sobre esse processo. Desde 2014, a gente tem uma plataforma de dados para o monitoramento dessas políticas e é nesses espaços de deliberação das políticas públicas que a gente tenta evidenciar essas distâncias dos dados nacionais com as políticas que estão sendo aprovadas no Estado. Então, com o objetivo de contribuir, a gente trata a aprendizagem como um compromisso, né, político, ético, mas também a facilitação ou o diálogo com diferentes atores das políticas também como uma oportunidade. A gente tem uma equipe de profissionais de diferentes áreas, então estamos falando aqui não só de uma relação interinstitucional, mas também interdisciplinar como fundamental para olhar essa perspectiva. São profissionais da educação, da sociologia, da antropologia, da administração, profissional, da comunicação, que pensam esses processos e ajudam a fazer esse diálogo com diferentes atores. Profissionais que estão no cotidiano do atendimento de crianças e adolescentes, profissionais que têm como compromisso deliberar as políticas públicas e também universidade e grupos de pesquisa como este ao qual eu componho e que a gente tem, ao longo do tempo, desenvolvido em boas reflexões. Nessa experiência, traduzir o comentário geral da ONU que fala sobre investimento público na infância foi uma oportunidade que encontramos de trazer temas que são vinculados, né, também aos indicadores, às qualidades e traduzidos para melhor acompanhamento das políticas no Estado do Paraná. Então, em cooperação com o Ministério Público, formulamos uma plataforma de dados em que cada município do Estado do Paraná, aqui é uma regional, um recorte nacional no Brasil, né, podem acompanhar desde 2013 qual foi o investimento feito no seu município acerca da infância. Então, a gente tem uma metodologia de dados que trata dos dados públicos, algo muito complexo de acesso a toda a população, se a gente pensar por tal de transparência, indicadores nacionais, como é que eu trago isso para o meu cotidiano na esfera municipal, onde outras questões são deliberadas na política. E por isso é possível identificar quanto é investido na educação, na saúde, na assistência social e em infraestrutura. Essa metodologia está sistematizada, tem origem nessa articulação feita e também é material público, disponível para pesquisadores, para deliberadores da política, mas também para aqueles que estão, junto com crianças e adolescentes, analisando essas situações nos seus concursos. Outro tema que, para nós, também tratamos disso aqui recentemente, é a questão do enfrentamento às violências, né. A violência sexual é uma das mais complexas, né, um fenômeno que é acompanhado por tantas outras, de difícil compreensão e análise, e desde 2014 nós temos uma campanha que dialoga diretamente com crianças pequenas. Nós estávamos num coletivo de organizações avaliando os impactos de grandes eventos ou grandes obras, e muitas das situações cotidianas em que as crianças vivem tratavam desse percurso, em que seus direitos sexuais, a educação, nem sempre consegue mecanismos adequados, foi objeto de análise aqui ontem, em outra sessão, dialogar com as diferentes culturas, com diferentes culturas. Então, uma animação para crianças pequenas falando de temas que garantam que ela compreenda as histórias cotidianas e que, se identificar algo, possa recorrer a um adulto de sua companhia. Nesse caso, a autodefesa também considera autonomia progressiva e não exige da criança uma responsabilidade, né. Ela pode contribuir na percepção disso, uma vez que os dados apresentam no país bastante complexidade, 80% em situações muito próximas, familiares ou de contextos em que a família tem confiança. Em 2021, o Unicef e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fizeram um estudo e apresentam que, a cada hora no Brasil, cinco crianças ou adolescentes são vítimas de doença sexual. E, em 2021, os dados do Fórum Brasileiro, lançado agora em março, dizem que uma menina ou mulher foi vítima de estufa a cada 10 minutos do país. Então, tratar esse tema de uma forma amigável, trazendo para o universo da infância e adolescência, e possibilitando com que educadores consigam discutir esses temas de uma forma positiva, porque esse violador ou esse agressor não é alguém estranho e, portanto, muito complexo, a identificação da violência, é por meio dessa campanha que nós desenvolvemos esse processo. Um reconhecimento regional e, mais recentemente, um tema que, durante a pandemia, tem sido ainda mais complexo para as escolas e para as famílias, o mundo online, a necessidade da atividade remota e à distância, em que o último vídeo trata, então, da autodefesa e segurança online, fundamentado no comentário geral da ONU, que trata sobre esse tema, mas também avaliando os impactos e os dados referentes à América Latina. Aqui, um olhar para todas as Américas, articulado com educadores de diferentes países, que contribuem nessa nova história, em que essa comunidade toda constituída de crianças e profissionais no sistema de garantia de direitos, de diferentes políticas, olham para esse dado e conseguem identificar formas de proteção e identificação. Basicamente, o acesso precoce, o cuidado com compartilhamento, o grooming, o respeito à faixa etária, para as redes sociais, e o brincar fora do ambiente virtual, como uma necessidade e um direito da infância também, para o seu plano de desenvolvimento. Além de temas que são publicados, todos eles gratuitos, a cooperação com instituições de ensino superior é fundamental, porque permite com que a gente problematize esses temas, insira na academia e, junto com ela, trate desses temas e desses princípios. Nós estamos, nesse momento, com crianças e adolescentes de seis escolas no Brasil e oito do México, recolhendo e dialogando sobre as mudanças climáticas e os direitos da infância, a partir de uma publicação do Comitê de Direitos da Criança, para ouvi-los sobre esse tema e formular o próximo comentário geral. Essa é uma perspectiva que trata de diferentes contextos e que permite, então, que as escolas também olhem para os seus currículos ao tratarem de ODS, mudanças climáticas e todos os temas de acordo com o currículo de cada escola, possam contribuir com isso e apresentar esse contexto e essas questões que o Comitê de Direitos da Criança apresenta como uma chamada pública. E um outro projeto aqui, com um grupo de pesquisa, em que desenvolvemos recentemente uma pesquisa com crianças e adolescentes de diferentes instituições, de diferentes países da América Latina, e que permite com que as crianças e adolescentes não só dialoguem com as suas comunidades educativas, porque são profissionais da educação, da saúde, e as crianças e adolescentes que participaram, mas que, a partir dos resultados desses dados, também participem de um seminário de pesquisa e possam também tratar das suas reflexões junto com o próprio grupo e outros profissionais. Essa é uma forma de criar alianças, é uma estratégia de aproximar diferentes contextos e diferentes conhecimentos sobre esse universo e essa oportunidade de trabalhar com esse contexto. Então, a educação, como direitos humanos, apresenta-se como uma exigência aqui nessa estratégia, e representa também o posicionamento político de reivindicar a dignidade humana. Sabemos desses contextos todos, e ao longo dessas sessões temos visto quais são as distâncias e as disparidades da desigualdade, a situação humanitária em que se encontram, além das novíssimas guerras e outros contextos sobre a própria compreensão desse direito e das estratégias políticas para o acompanhamento desse tema. Por isso que, para nós, essas iniciativas compartilhadas são importantes, esse instrumento, esse espaço do Centro de Defesa é um espaço de diálogo, de formulação e qualificação das políticas, na medida em que dialoga, traz conhecimento, mas também produz outros documentos técnicos que permitem que mais pessoas tenham acesso a esse tema e consigam trazer para os seus contextos locais o diálogo e o debate sobre o tema. É isso. É nas cooperações e iniciativas compartilhadas que apresentamos esses inéditos viáveis que qualificam o debate e vivenciam a distância da vida digna e as vividas nesse cotidiano, sobretudo para as infantes da situação humanitária. Muito obrigada pela atenção e permaneço à disposição de todos. Obrigada, Bárbara, pela objetividade. Então, traz realmente a fala da Bárbara uma série de ações e de possibilidades. Vocês foram observando que ela foi colocando alguns links desses programas, então é algo que pode se convidar a visitar. Eu vou convidar a Bárbara a colocar o link do Centro de Defesa ou desses projetos no chat e assim as pessoas podem também se apropriar e manter esse diálogo para que se faça realmente Centro de Defesa como um espaço de diálogo e ampliado. Obrigada, Bárbara. Na sequência, eu quero fazer a apresentação e agradecer à Mônica também pela fala e pela cooperação no grupo de pesquisa, do qual ela é membro, na qualidade de doutorando em educação. É uma egressa do mestrado também do nosso PPGE, então membro atuante também do nosso grupo de pesquisa Políticas Públicas, Direitos Humanos e Formação de Professores. E, além disso, a Mônica é especialista em educação das relações étnico-raciais pela Universidade Federal do Paraná e em gestão de pessoas e qualidades no setor público pela Faculdade Spei. Ela é graduada em Pedagogia e também graduada em História e possui experiências nas redes públicas e, em particular, de ensino, especialmente para a educação básica. Mas, já há alguns anos, a Mônica está atuando na gestão, na educação superior, numa universidade, que é o Instituto Federal de Educação do Paraná, onde ela exerce a função de diretora de extensão arte-cultura na pró-reitoria de extensão, pesquisa e inovação desse Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná. Esse é um pouco o lugar de fala da Mônica, que vai trazer a visão de uma instituição superior de ensino e como ela pode trabalhar na perspectiva da inclusão com diferentes projetos. E, Mônica, muito obrigada, bem-vinda. Você também tem 20 minutos aí para trazer esse cenário. Deixa eu ver se vai compartilhar aqui certinho. Estão conseguindo ver a tela? Sim. Perfeito. Exibição de leitura. Certinho? Me avise em qualquer coisa, tá, professora? Então, olá a todos, cumprimento a todos. Obrigada, professora Ana, pelo convite, o desafio de estar aqui trazendo um pouquinho aí do trabalho, da prática, nessas questões humanitárias. Então, aqui está a lista da nossa sessão. Eu sou a Mônica Luiz Assinion Pinto, eu vou falar um pouquinho sobre a extensão universitária como uma garantia de direitos, experiências de diálogos. Nós temos, dentro das atividades, a nossa instituição é uma instituição de ensino superior e ensino médio técnico. Então, nós começamos com cursos aqui, desde a formação inicial continuada até a pós-graduação, com mestrado, programa de mestrado, alguns institutos têm doutorado também. E, dentre as ações que são pilares aqui da instituição, a gente tem a extensão, que nada mais são do que as atividades que nós desenvolvemos com os nossos estudantes, junto à comunidade. Então, ela traz aqui como um processo educativo, cultural, inclusive, social, tecnológico, político, e que vai promover essa interação entre a instituição e a comunidade. Que contribuições, então, a extensão pode trazer em contextos de vulnerabilidade social? São inúmeras contribuições. Então, eu elenquei algumas aqui, como a integração entre o ensino, pesquisa e sociedade, a troca de conhecimentos com a questão da quebra hierárquica da academia como um saber supremo e único, a formação integral dos estudantes, a formação cidadã, o despertar para a consciência social, artística, cultural, ambiental e política, o desenvolvimento regional sustentável, o acesso à educação, as questões da inclusão, da compreensão da complexidade social e a promoção para a auto-reflexão das práticas educativas. Que experiências, então, eu vou trazer hoje para vocês aqui do Instituto que podem demonstrar essas contribuições da extensão? Eu trago para vocês uma experiência nossa, que é o Programa Institucional de Educação e Direitos Humanos, que a gente chama de PIDH. Então, a nossa instituição sistematizou esse programa, como a professora Ana falou, faz quase cinco anos que eu estou à frente da direção, e nós criamos esse programa em 2018, com o objetivo de apoiar ações que façam esse diálogo com a sociedade e que envolvam diversas temáticas relacionadas à educação e direitos humanos. Esse programa, então, ele está vinculado à Proretoria que eu atuo, que se chama Proep, sobre a coordenação da DIEX, que é a coordenadoria que eu estou à frente. Nós temos, então, neste período de 2016, anterior ao projeto, a gente já tinha o edital de Educação e Direitos Humanos, até 2021, cerca de 26 projetos atendidos com bolsas para estudantes e 25 projetos de auxílio pesquisador, que é um recurso que o coordenador do projeto recebe para desenvolver o projeto. Ele compra materiais, enfim. E eu trago alguns projetos para contar a história para vocês. O primeiro projeto foi medalha Paulo Freire, que aqui no Brasil é uma medalha de condecoração, a maior medalha da área de educação, que o Ministério da Educação premia os projetos e ações desenvolvidas. Se chama Núcleo de Defesa dos Direitos de Povos e Comunidades Tradicionais, Gestão dos Territórios Tradicionais de Pescadores e Pescadoras Artesanais das Ilhas de Guaraqueçaba. Então, aqui no estado do Paraná, onde eu moro aqui, a gente tem a parte litorânea e que tem muitos pescadores e pescadoras artesanais. Esse projeto foi criado e desenvolvido a partir da demanda dessa comunidade, porque nós temos no nosso estado aqui, o Instituto possui 26 campos. No campus Paranaguá, que fica no litoral, houve a procura dessa comunidade para que se desenvolvessem projetos. Então, o professor Roberto e a professora Luciana estavam à frente dessa ação. Ele foi um projeto contemplado com recurso aqui da pra-reitoria e que trouxe aqui vários resultados interessantíssimos. A partir do levantamento das demandas da comunidade, foram organizados cursos de extensão de operadores de direitos étnicos, baseado em uma necessidade que a comunidade tinha, porque estava havendo uma mudança no espaço, como área de preservação ambiental, e muitos desses pescadores e pescadoras artesanais não podiam mais viver da sua pesca artesanal, porque a forma como eles faziam é considerada algo que prejudicava o meio ambiente. Então, com diversos regramentos, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E foram chamados por um processo judicial para que contribuíssem no esquema de manejo, de pensar como ficaria a vida dessas famílias. Esses cursos de operadores de direitos trouxeram a possibilidade dessa população fazer parte como protagonistas nesse processo judicial e uma construção coletiva desse plano de manejo, que até então estava sendo feita do órgão público diretamente para a comunidade, sem ouvir as necessidades e conhecimentos tradicionais dessa população, em parceria com a Defensoria Pública da União e com a Defensoria do Estado do Paraná. Então, dentro dos resultados do projeto, eles conseguiram a construção de uma escola até o ensino médio na comunidade Tibicanga, porque antes eles tinham que sair em duas horas de barco para chegar na cidade mais próxima, para esses alunos, esses adolescentes, irem para a escola do ensino médio, que só tinham o ensino fundamental. Eles conseguiram a construção dessa escola. Produção da... Eu vou mostrar umas telas aqui, que foram bordados. Um dos cursos foi de artesanato. E por meio dessa técnica das arpireiras, de bordado em juta, as mulheres conseguiam retratar a situação, porque muitas famílias ali estavam passando, inclusive fome, porque elas não podiam mais fazer a roça, não podiam mais fazer a pesca artesanal da forma como, tradicionalmente, os seus avós e bisavós faziam. Dentro da perspectiva das mulheres, esse projeto contou, a professora Luciana, eles criaram, então, as mulheres criaram o Café Caissara, que nada mais é do que uma espécie de um... com as comidas típicas locais, um projeto de soberania alimentar que faz com que essas mulheres façam a venda desses produtos. Então, elas são contratadas por bufês para trabalhar, elas não chegaram a montar uma cooperativa, mas elas vivem hoje uma renda que essas mulheres têm também, advém desses alimentos que são típicos, tradicionais do lugar, que são patrimônio imaterial. O artesanato com o couro do peixe também, porque a venda do peixe, a sobra do couro é feito artesanato para a venda. Elas organizaram o primeiro encontro das pescadoras artesanais nas ilhas de Guaraquiçaba, que foi um encontro muito importante, porque nós temos ali cerca de 19 comunidades diferentes, então, elas puderam ali estar conversando e trocando ideias, né, dessa questão da importância da mulher nesse espaço também, e de outros projetos que acabavam sendo vinculados. Eu trouxe aqui, então, ali temos a foto da professora Luciana com o professor Roberto, aqui tem a comunidade Tibicanga, né, então, muita ação, né, desses movimentos sociais, que inclusive fazem parte, como o Mopear, que é o movimento dos pescadores e pescadoras artesanais, tá a medalha Paulo Freire ali que eles receberam, o encontro das pescadoras, a técnica das arpinheiras, vocês podem ver, né, a Lili ali, que é uma das pescadoras, trazendo na tela também a identidade feminina, porque elas não se viam como pescadoras, então, o projeto possibilitou isso, e hoje você tem uma mudança significativa nessas comunidades, porque hoje, os filhos dos pescadores pescadores e pescadoras artesanais não querem deixar a pesca para ir morar, por exemplo, na cidade portuária, que é Paranaguá, onde eles estariam trabalhando em outros tipos de trabalho, eles querem continuar morando, né, nesse espaço, nessas ilhas, que são, historicamente, né, pertencentes a eles. Tem aqui algumas reuniões, ali está, por exemplo, aparecendo a questão da técnica, né, para você poder aproveitar a escama do peixe para fazer artesanato, as meninas ali com as folhas de bananeira, que elas também aprenderam a fazer as técnicas de comida, então, os bolos, por exemplo, são feitos de milho e são servidos na folha de bananeira, né, enfim, então, tem todo um processo interessante aqui. A partir desse projeto, o professor Roberto também encabeçou um novo projeto que atende todo o estado do Paraná, que se chama Núcleo de Defesa de Direitos de Povos e Comunidades Tradicionais, que também foi fomentado aqui pela Pró-Reitoria, que atinge, né, 400 mil faxinalenses, que são, vamos dizer, agricultores como se fossem familiares, então, dentro da diversidade que nós temos de povos tradicionais, existem os faxinalenses, que são de áreas rurais, cerca de 10 mil quilombolas, que nós temos vários quilombos, espaços quilombolas aqui no estado do Paraná, 10 mil ilhéus do rio Paraná, então, nós temos também os pescadores de rio, não apenas os pescadores artesanais do litoral, e cerca de 2 mil pescadores artesanais do litoral. Dentro das parcerias, diversos movimentos sociais importantes e significativos aqui no estado do Paraná, e o Nupovos, que é esse projeto, ele contou com quatro cursos sobre direito à consulta da OIT 169, de 16 horas, que são cursos voltados aos direitos desses povos em específico, então, cada população recebeu e teve acesso a esse curso específico da noção dos seus próprios direitos, curso de formação continuada para a educação do campo de professores dessas comunidades de pescadores artesanais, apoio técnico para as atividades dos movimentos sociais, porque muitas vezes eles têm a questão da luta, mas falta o conhecimento técnico, então a instituição pode contribuir na construção dessas atividades. Na elaboração de protocolos de consulta, se destaca aqui, gente, um jogo online chamado Nosso Direito à Consulta, que é a questão da gamificação, então os próprios alunos desse curso, eles fizeram, gente, esse jogo online em que está sendo difundido por vários movimentos sociais de povos tradicionais do país, que eles entenderem o direito que eles têm à consulta, por exemplo, quando há um manejo de meio ambiente sobre o seu território, como que eles podem contribuir, e que eles, sim, têm vez, voz e direito legal sobre isso. E a realização do primeiro encontro estadual de educação escolar dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, aqui eu trago um pouquinho, né, algumas fotos, ali tem a foto do símbolo do Mopear, que é o Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais. Aqui tem o Didi, que é o líder da comunidade Chiricanga, eu estive lá em dezembro visitando a comunidade, o avanço, né, que essa parceria universidade-comunidade faz diferença, ali tem a foto da escola, que agora abriga os alunos até o ensino médio, ali um pouquinho das ostras, né, comidas típicas que eles utilizam também ali, tanto para alimentação quanto para venda. Tem uma foto aqui que vocês podem observar, que é um tipo de pesca artesanal da tainha, que foi proibida durante muitos anos, e que por conta de uma pesquisa do Instituto, os pescadores conseguiram provar cientificamente que esse tipo de pesca não prejudicava a desova da tainha, então eles puderam retomar suas pescas artesanais, e essa é uma das técnicas que estavam proibidas e depois foi provado ali por via de um projeto de pesquisa, né. E ali do ladinho também o encontro de educação, então tem a mística, que é toda uma técnica, é uma metodologia trazida aí da educação do campo. Um outro projeto que a gente tem um especial carinho aqui é dos operadores de direitos coletivos, ambientais, étnicos e culturais, das benzedeiras, benzedores, costureiros de masticadura e massagistas tradicionais. São práticas seculares, né, da questão das benzedeiras e que tem um cunho de saúde pública muito importante. Então essas mulheres, esses homens que são benzedores, eles têm um cunho social muito importante, porque em algumas comunidades eles são a única referência, né, de saúde. Então o professor João do campus Irati organizou essa ação muito interessante e ela acontece desde 2016 em que ele fez um mapeamento porque essas benzedeiras, benzedores, enfim, eles eram, inclusive sofriam preconceito, né, por questões religiosas, por várias questões. E eles mapearam só na cidade de Irati 189 benzedeiras e eles articularam não só a cidade de Irati, mas vários municípios vizinhos. Então essas mulheres, esses homens, é que a maioria são mulheres, conseguiram também identificar, né, problemas ambientais, ameaças de proteção ambiental, porque para elas, por exemplo, as fontes de água são sagradas para utilizar ali tanto nos ritos quanto nas questões de próprio uso da medicina tradicional. Identificação também de mais de 70 plantas medicinais e elas são guardiãs de sementes crioulas, que para a agroecologia é muito importante. Também foi ofertado curso para essas mulheres de operadores de direitos. Elas conquistaram carteirinha de agentes comunitários de saúde e a primeira lei do Brasil reconhecida da ocupação de benzedeira, aconteceu no município de Rebouças, aqui no Paraná. Participação em programas de TV, ações nas escolas, também de formação de professores, publicação de artigos, então a pesquisa sempre muito atrelada à questão da extensão. O terceiro encontro das benzedeiras do Centro Sul do Paraná, então eu trago algumas fotos, elas iam, inclusive, até o Instituto para dar aula para os nossos alunos sobre plantas medicinais. Então é um conhecimento tradicional extremamente importante e elas são agentes comunitários de saúde em suas comunidades. E por último, aqui brevemente falar que foi um projeto que nós fizemos juntamente também com o grupo de pesquisa ali, né, professora Ana, que foram lives para falar um pouquinho sobre educação e direitos humanos. Então nós fizemos o ano passado algumas lives trazendo alguns temas importantes para fechar aqui, né, eu deixo então o contato, eu tentei ser o mais breve possível por conta do tempo, mas eu deixo aqui o contato também, vou colocar no chat ali, professora, se alguém quiser a apresentação, fica à vontade aí para nos solicitar. Mônica, meu reconhecimento parabéns pela sua capacidade de síntese, a Mônica sempre tem muitas coisas para contar, eu até a trato carinhosamente como a nossa contadora de histórias, para menos que ela é uma historiadora e uma educadora. Enfim, ela fala sempre com muita vontade, com muito entusiasmo desse conjunto de ações. Então, a fala da Mônica, que eu agradeço muito, também traz um pouco esse panorama da importância do diálogo já mencionado pela Bárbara e a escuta, né, desses grupos, dessas pessoas, então, são organizações que vêm a contribuir na melhora das condições, da qualidade de vida. E aqui nós temos o nosso próximo participante, que é o doutorando Valdemir Batista Veloso, ele já se antecipou. Valdemir, abra o seu microfone e a sua câmera para que todos possam te ver. Está no nosso palco, professora. O Valdemir, então, vai parar um pouco essas notícias boas, das boas práticas e com resultados efetivos, de conquistas, e avanços que a Bárbara e a Mônica trouxeram para trazer uma preocupação de um espaço em que nós temos um grande contingente da população mais frágil e aqui, sobretudo, o adolescente. Nós sabemos que na história da educação, no que se refere à infância, durante muito tempo se ignorou essa criança como inexistente ou até como algo de risco, não se apegue muito que ele pode vir a falecer ou, sobretudo, o adolescente como perigoso. E se ele for pobre ainda, esse risco aumentaria. Então, essas questões estão presentes nas preocupações de pesquisa do Valdemir buscando meios e buscando reflexões para se pensar na garantia do direito à educação desses adolescentes, mas não são aqueles adolescentes que já estão em situação de risco, eles têm um risco aumentado, são os privados de liberdade. Então, o Valdemir, como eu estava dizendo, é um doutorando em educação, também vinculado ao nosso grupo de pesquisa, políticas públicas e direitos humanos em formação de professores, ele é mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná, bacharel em administração pública pelo Programa Nacional de Formação em Administração Pública, que é uma parceria entre a UAB e a UEPG, a UAB aqui é a Universidade Aberta do Brasil, licenciado em pedagogia pela Universidade Federal do Paraná e atual secretário-executivo da Câmara Intersetorial do Governo do Estado do Paraná e dos conselhos setoriais da Secretaria do Estado da Agricultura e do Abastecimento. Atua ainda como conselheiro titular do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Estadual de Economia Solidária. Então, aqui também nós temos algumas linhas que situam o lugar de fala do Valdemir. Valdemir, muito obrigada e a palavra é sua. Obrigado, professora Ana Maria. Boa tarde a todas e todos. Estão conseguindo me ouvir bem? Os meus slides já estão aparecendo aí, né? Já. Ah, tá. Fazia tempo que eu não utilizava o Zoom. Deixa eu marcar aqui. dois e onze. Então, boa tarde novamente a todas e todos. Como a professora Ana Maria me apresentou, eu atuei no sistema sócio-educativo paranaense até o ano de dois mil e onze. Sistema sócio-educativo em regime de privação de liberdade. Nunca trabalhei com as medidas sócio-educativas em meio aberto, somente meio fechado. E desde dois mil e doze atuo aí com políticas públicas de combate à fome aqui no Estado do Paraná. E desde dois mil e dezenove estou aí de secretário executivo de uma Câmara que faz a gestão das secretarias para o combate à fome. Todas as secretarias de Estado que têm ações diretas ou indiretas de combate à fome, a gente faz esse trabalho de articulação aí aqui no Paraná. Então, no meu mestrado eu pesquisei o direito à educação de adolescentes e jovens em privação de liberdade fazendo um contraponto entre dois governos, né? Dois governos aqui do Estado do Paraná. Governo Roberto Requião e governo Beto Richa, mostrando avanços e desafios entre esses dois governos no que tange a direito à educação e a garantia da execução de medidas sócio-educativas de acordo com o SINASE, né? Em ambos os governos. Agora, no doutorado, eu estou tentando, né, professora Ana Maria, fazer esse resgate das trajetórias dos adolescentes em conflito com a lei. O como eles estão, a gente já sabe, né? Então, a gente quer saber a trajetória anterior deles, que é o que eu estou fazendo agora, ouvindo esses adolescentes. Já ouvi cerca de 50 adolescentes aqui no Estado do Paraná. Em diversas unidades ainda faltam três, mas já fui na maioria das unidades aqui que nós determinamos em cinco regiões do Paraná. Então, o meu trabalho é um pouco aí oriundo do trabalho do mestrado, do grupo de pesquisa e também agora aí das leituras e da pesquisa que eu venho fazendo para o doutorado. Então, é o direito à educação para adolescentes e jovens privados de liberdade, uma análise das medidas socioeducativas de internação no Brasil. Então, para quando a Bárbara falou ali da garantia de direitos, da questão das políticas públicas, e muitos desses meninos que hoje estão no sistema socioeducativo não tiveram acesso a essas políticas públicas e não tiveram acesso à garantia de direitos, né? O sistema socioeducativo de privação de liberdade às vezes é o último grito de socorro desses meninos para chegar numa política pública, né? Então, um adolescente privado de liberdade hoje, ele é reflexo do quê? Dessa estrutura que nós temos no país, né? Essa estrutura de desigualdade econômica e social vigente no país. Então, eu trago aqui brevemente alguns dados, né? Para contextualizar do que estamos falando, né? O Brasil, ele ocupa a terceira posição entre os países mais violentos para jovens dos 15 aos 19 anos, né? Nós temos aí uma taxa de homicídios de 54,9 para cada 100 mil jovens. É um país marcado por intensa desigualdade social, a professora Ana Maria já trouxe ali numa fala dela ontem, né? Reflexo aí, lógico, dessa concentração de renda, que o Brasil é um dos países com maior concentração de renda, os 10% mais ricos concentram 75% da riqueza do país, esse índice, inclusive aumentou agora no pós-pandemia, os pobres pagam 44% mais impostos do que ricos aqui no Brasil, por quê? Porque o imposto no Brasil se concentra sobre consumo, né? E a população pobre é a que mais consome itens básicos, os que são mais tributados. Nós temos aí cerca de 10 milhões de jovens que não estudam e não trabalham, a pandemia tinha evidenciado um dado um pouco maior, mas agora com o retorno das atividades nós estamos tendo esse retorno de jovens às escolas, né? Apenas 16% desses jovens conseguem acessar o ensino superior, outros 46% apenas concluem o ensino médio, então quer dizer, aquele que entra lá no ensino fundamental fase 1, metade, nem metade dele chega a concluir o ensino médio. E 35% dessa população para de estudar no ensino fundamental. 51% dos adolescentes e jovens em privação de liberdade no regime fechado não estavam estudando quando foram aprendidos. E outros 15% deles estavam na rede regular, mas não a frequentavam. Quer dizer, o que nós temos quase 70% de adolescentes que são presos, entre aspas, que quando foram presos não tinham vinculação com a escola. aqui a questão da desigualdade social, nós temos aí do total de pessoas que vivem em domicílios com renda per capita inferior a meio salário mínimo, somente 20% deles são brancos contra 44% dos negros. A questão racial no Brasil é muito forte também. Cerca de 20% dos adolescentes brancos vivem em famílias cujo rendimento é de até dois salários mínimos, mas quando você faz o recorte para a população negra, esse mesmo rendimento de até dois salários mínimos para a população negra corresponde a 40%. Então, nós temos sempre o dobro. E as desigualdades, obviamente, que as desigualdades educacionais são mais percebidas entre gêneros e raças. Populações negras e os mais pobres possuem, infelizmente, uma menor escolaridade. Aqui a questão da violência, segundo o mapa da violência de 2019, vejam, a morte por causas externas da população jovem é de 72%, causas externas. E destas, praticamente 40% são o quê? Homicídios praticados contra a população jovem. E quando você faz um recorte para a população não jovem, vejam bem, a taxa de óbitos é de 10%, e o homicídio representa apenas 3%. Então, vejam como nossos jovens são assassinados brutalmente no Brasil. Estados como Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo respondem por mais da metade das mortes de jovens por homicídios. E quem são as maiores vítimas no nosso país? Os rapazes, obviamente, 93%, e negros, que é 85% superior aos jovens brancos. Então, no Brasil nós temos o quê? Meninos e meninas jovens, aí os meninos jovens, entre 13 e 14 anos, eles morrem mais do que muitos países em guerra, como aí o conflito Israel-Palestina, Guerra do Golfo, por exemplo. Então, não é preciso mais severidade nas penas de redução de maioridade penal, como esse atual governo vem propagando que é preciso reduzir a maioridade penal. Não é preciso porque eles são mortos na nossa sociedade antes de chegar no sistema sócio-educativo. Então, a pena de morte está aí, escancarada, para camadas pobres da população, que daí é o que a Bárbara falou, eles não têm, não têm direito nenhum, eles não têm acesso ao processo, eles não têm apelação, eles não têm defesa. E seriam, serão os adolescentes os maiores responsáveis pela violência no Brasil, que é um mito que nós temos, adolescente é muito violento, é muito criminoso no Brasil. Então, vejam, eu trago aqui um dado que tem agora um dado mais recente ainda. Primeiro que nós temos que derrubar o mito aí da pericolosidade juvenil. Vejam, no Brasil, antes da pandemia, nós estávamos com 600 mil presos. Por que antes? Porque durante a pandemia o CNJ fez toda uma orientação, tanto para o sistema prisional, quanto para o sistema socioeducativo, de não encarceramento, né? Ou de colocar os presos em regime semiaberto. Então, esse era o dado de antes do Brasil. 600 mil presos, menos de 10% é adolescente, e no Paraná, aqui, o estado que eu trabalho e resido, cerca de 3%. Então, vejam, 600 mil presos, menos de 10% adolescente. Dava 9% antes da pandemia. Hoje, nós estamos com, o CNJ acabou de divulgar um dado na semana passada, não divulgaram o relatório na íntegra ainda, nós estamos com 919 mil presos no Brasil. Destes 919 mil presos, lógico, nós éramos o sexto em maior encarceramento no mundo, nós passamos a ser o terceiro já, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. E um grande problema é que desses 900 mil presos, 415 mil são provisórios, nem sequer foram julgados. E o sócio-educativo, vem um outro problema. Por que eu não trago esse dado do sócio-educativo? Porque desde 2019, o governo federal não divulga mais nada em relação ao sistema sócio-educativo. Então, eu trago um recorte do Paraná. No Paraná, nós tínhamos, antes da pandemia, 1.100 adolescentes presos, vamos colocar entre aspas. Hoje, nós não chegamos a 500. Por quê? Porque o Paraná cumpriu a normativa do CNJ de não encarcerar os meninos durante a pandemia. Mas esse é o reflexo do Brasil? Não sabemos. Porque o governo federal não divulga mais nada. Então, vejam, nós estamos aí, o número de adolescentes, o percentual de adolescentes em relação a presos no sistema prisional é ínfimo. Então, e 70% dos adolescentes que estão no sistema sócio-educativo, ali eles cumprem medidas o quê? Em meio aberto. Desses 10%, que daria aí 60 mil no Brasil, antes da pandemia, a maioria era 70% em meio aberto, que é o que, então, se pressupõe que são atos infracionais menos graves, né? E dos que estão no sistema sócio-educativo fechados, a maioria dos delitos deles refere-se ao quê? Furto, roubo e tráfico de drogas. Lesão contra terceiros são mínimos os casos. Então, aqui, a gente consegue derrubar o mito da periculosidade juvenil, né? Quem que é esse adolescente privado de liberdade no Brasil? A maioria é do sexo masculino, 90%, tanto que no Paraná nós só temos uma unidade de sexo feminino. Ele não frequentava a escola quando praticou o delito, eu trago o dado novamente, né? 51%, outros 15 estavam matriculados, mas não iam. Não trabalhava, praticamente 50%. Então, o que a gente já deduz? Que estar na escola ou ter um trabalho protege, desculpe, o adolescente da prática do ato infracional. Por isso, a necessidade do investimento em educação, que atenda a todas e todos, e de profissionalização. Agora, ouvindo os meninos nas unidades sócio-educativas, 90% dos que eu falei falam que queriam um curso, que queriam ter aprendido uma profissão, porque quando saírem da unidade, agora eles estão tendo curso dentro da unidade. Antes eles não tiveram. E eles dizem, agora eu vou sair da unidade e vou trabalhar, porque agora eu tenho um curso. Então, vejam como a unidade sócio-educativa acaba sendo um local de mudança de vida deles. Infelizmente, né? Então, outra questão que a gente derruba também com os dados. A composição familiar dos adolescentes e jovens em internação no Paraná. Eu trago do Paraná, porque nós não temos nacional. Em 50% dos casos, de famílias de quatro a seis pessoas. E outros 30%, a composição é de até três pessoas. Nós também derrubamos o mito de que adolescentes que cometem crimes são de famílias numerosas, né? Que eles vivem com trocentas pessoas em casa, por isso que eles cometem atos infracionais. Então, veja, não são famílias numerosas. 51% desses adolescentes convivem em famílias com rendimento entre um e dois salários mínimos, provando a questão do assalariamento no Brasil. As questões de raça e cor aqui, 57% deles se declararam como pretos ou pardos, que é uma autodeclaração. E no Paraná, segundo o último censo, nós tínhamos aí quase 32% como negro ou pardo. Então, evidencia aí, né? Quase o dobro desse número se identificou aí como negro ou pardo dentro da unidade sócio-educativa. Em relação à idade desses meninos, a predominância é de 15 a 17 anos, sendo aí 75%. Se reduz a maioridade penal para 16 anos, vocês imaginam o quanto dos meninos, 75% desses meninos estarão aonde? No sistema prisional. E o tráfico vai começar a aliciar quem? As crianças, né? 12, 13, 14 anos, já que os 16 começarão a ser encarcerados. Os adolescentes e jovens aí em conflito com a lei, eles interrompem os estudos em média aos 14 anos, provando que eles param de estudar no ensino fundamental fase 2. No Paraná, 85% desses internos ainda estão cursando a segunda fase do ensino fundamental, constatada agora com as minhas entrevistas também. E em relação ao ensino médio, vejo como é gravoso, menos de 5% deles estava cursando o ensino médio. São pouquíssimos os que realmente conseguem chegar no ensino médio, né? Aí, falando rapidamente, nós temos esse cenário, mas nós tivemos avanço no Brasil no que tange aí a garantia de direitos. A Bárbara já mencionou a questão da garantia de direitos, do sistema de proteção, né? O Brasil é muito forte no sistema de proteção, pelo menos nas letras da lei. Ainda temos falhas, mas nas letras da lei é um sistema muito eficiente, né? O ECA, então, ele faz desaparecer na legislação esse termo menor, que era muito empregado e que merecia agressão física, inclusive, hoje não é mais permitida agressão física dentro das unidades sócio-educativas. Então, esses adolescentes, inclusive os que estão dentro das unidades sócio-educativas, são sujeitos de direitos, né? E isso é trazido pelo Estatuto da Criança e pela legislação correlata aí da doutrina da proteção integral. Então, nós substituímos a situação irregular por uma doutrina da proteção integral. E isso faz o quê? Que sociedade e poder público assumam a tarefa de proteger as crianças e de dar oportunidade para esses adolescentes e jovens, principalmente para aqueles privados de liberdade, né? Então, veja, o ECA é uma legislação avançada, tanto que serviu aí de referência para vários países, para as diretrizes de READ, as regras das Nações Unidas, né? Depois de 16 anos do ECA, nós tivemos aqui no Brasil a regulamentação. Em 2006 foi criado o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socio-Educativo. Mas vejam, em 2006 ele foi criado, ele foi regulamentado somente em 2012, seis anos depois. Por quê? Porque previa recursos para a estruturação do Sistema Socio-Educativo, principalmente de meio fechado. Cinco minutos, professora? Então, vejam, seis anos para regulamentar e tinha no orçamento do governo federal uma rubrica chamada ProSINASE. A rubrica foi extinta, não existe mais no Brasil rubrica ProSINASE. Quer dizer o quê? Não se financia mais o fortalecimento do SINASE no Brasil e, consequentemente, a reestruturação das unidades socioeducativas, que elas têm que ter um caráter socioeducativo e não punitivista, como é das unidades prisionais, por exemplo. Então, aí o ECA, bem rápido, ele está em três sistemas, primário, secundário e terciário. Eu trabalho com o sistema terciário, que é os adolescentes e jovens autores de atos infracionais. Ali está dito como devem ser tratados esses adolescentes. O ECA prevê o quê, gente? Dois princípios. O primeiro da excepcionalidade. Medida de privação de liberdade é o quê? Quando não houver outra mais adequada. Mas muitos municípios têm um serviço de medida socioeducativa em meio aberto muito ruim. O que o juiz faz? Manda para o sistema fechado, porque ele sabe que o município não dá conta. Então, isso acaba acontecendo só na letra da lei, infelizmente mesmo. Prevalência, então, pelas medidas em meio aberto, porque nós temos que garantir o convívio com a família e quando ele é internado o princípio da brevidade, o mais breve possível, mas lembrando que ele fica no mínimo seis meses preso. Não é liberado antes de seis meses. Aqui as medidas, as de meio aberto, as de meio fechado, que é semiliberdade e internação. E como que a medida socioeducativa é cumprida no Brasil? Nós temos aí uma longa tradição de institucionalização de crianças e adolescentes pobres, né? A história mostra isso, as diversas instituições que nós tivemos para atender essas crianças. Aí nós temos as regras mínimas, o SINASE, dizendo o quê? Que as unidades socioeducativas devem ter espaços adequados que garantam principalmente a dignidade humana desses adolescentes. Por isso, a necessidade de financiamento para a unidade socioeducativa, né? Entretanto, aqui eu trago para vocês um dado importante. 71% dos dados pesquisados em 2012 e divulgados em 2015. Vocês me perguntam, não tem dado atual? Não tem mais. Porque o Conanda não se faz mais pesquisa, porque o governo desmontou o Conanda, que é o Conselho dos Direitos Humanos da Criança Nacional, ele desmontou esse conselho e a Secretaria de Direitos Humanos virou esse Ministério do louco que está aí, né? Então nós não temos mais dados para saber como estão as unidades socioeducativas. Aqui uma breve foto, de uma unidade socioeducativa, olha lá, colchão no chão, aquele cobertorzinho corta a febre, né? Adolescentes descalços. Aqui em Curitiba, antes da pandemia, quando estavam lotadas as unidades socioeducativas, tá? E nós temos o quê? Uma criminalização da pobreza. Isso está escancarado, né? Como traz vacuão, que estuda muito o sistema americano e é um reflexo para nós aqui, né? Nós temos um Estado mínimo, um Estado neoliberal mínimo, que criminaliza a pobreza, né? Estamos com vários projetos de lei de redução da maioridade penal, a mídia que sempre amplifica quando o adolescente comete um ato infracional e nós não temos um debate aprofundado sobre adolescentes e jovens em conflito com a lei, né? E nós temos uma sociedade meritocrática aí que influencia na subjetividade desses meninos, ausência de políticas públicas, principalmente para a juventude, e principalmente no que tange aí profissionalização, um contexto de desigualdades que eu já trouxe para vocês, um processo de naturalização e de reprodução das desigualdades sociais, acaba-se dizendo que está tudo bem, está tudo normal, isso, e aí nós temos aí um histórico de situações de violência contra crianças e adolescentes, né? E qual que é a importância do direito à educação então para esses adolescentes? Como eu disse para vocês, o direito à educação acaba sendo o primeiro direito que eles mais abraçam dentro da unidade sócio-educativa, né? Nós temos aí esse processo educativo que reproduz as relações de classe, tanto é assim que esses meninos não se evadiriam da escola no ensino fundamental se tivessem uma escola que realmente os acolhe, né? E o direito à educação é uma possibilidade desses internos compreenderem a sociedade em que vivem e que eles também são vítimas dessa sociedade, né? O direito à educação não pode estar dissociado de uma educação de qualidade e que mude a realidade desses meninos e esse direito à educação é o primeiro passo para que a gente possa garantir todos os demais direitos desses adolescentes e jovens privados de liberdade, né? Eles têm que superar esse fracasso ditado por essa sociedade burguesa que emprega esse rótulo de fracasso e de que eles são criminosos mesmo, né? E nós sabemos que eles são empobrecidos, tá? E eu tô terminando, professora. O que a pedagogia da violência realmente ensina ao nosso adolescente, né? Então, o nosso adolescente tem conflito com a lei mas veja o que que o Estado faz, né? O Estado não garante a prioridade a crianças e adolescentes principalmente no orçamento não estabelece políticas públicas voltadas a orientação apoio e promoção sócio-familiar o adolescente inclusive é desligado do sistema educativo e volta pra origem e não tem se não for ele acaba voltando a criminalidade, né? Nós não temos um número suficiente de conselhos tutelares as medidas sócio-educativas em meio aberto em algumas cidades não funcionam adequadamente não tem profissionais técnicos, né? E como que a gente vai ver então como que a gente não vê, né? Que falta de direitos e desigualdade social também é uma violência, né? Então, analisar direitos para jovens privados de liberdade não é uma tarefa simples nessa sociedade aqui que nós convivemos e que está permeada por variadas formas de segregação e eu trago uma citação do Michel Foucault no livro Os Despossuídos quando ele fala do roubo da madeira lá na Inglaterra, né? Que muitos pobres faziam isso na Inglaterra então vejam o Estado ele deveria ver o indivíduo que cometeu um delito enquanto um cidadão do Estado pois do contrário o Estado amputa a si mesmo toda vez que transforma um cidadão em criminoso e vocês imaginem isso falando de meninos de 14, 15 e 16, 16, 17 anos que acabam se transformando num criminoso ainda na dita menoridade seria isso? Muito obrigada Valdemir embora ele tenha falado com ritmo muito rápido ainda assim tem muita coisa a trazer muito obrigada certamente a fala do Valdemir traz compondo com a reflexão que até aqui nós já tivemos com a Bárbara e a Mônica a necessidade de termos os direitos fundamentais garantidos protegidos traz também uma sinalização forte para a importância da prevenção e sobretudo pela via da educação e agora Valdemir só descompartilhe a sua tela por gentileza eu quero convidar na próxima fala a Jéssica Adriane Pianezola da Silva que vai trazer para a reflexão um outro grupo um outro aspecto da garantia dos direitos da infância que é o direito à participação ainda está compartilhando veja se trocou a Jéssica tirei ok desculpa pela indelicadeza mas ajudou obrigado então a Jéssica é doutoranda também no nosso programa de mestrado e doutorado em educação membro bastante atuante do nosso grupo de pesquisa políticas públicas direitos humanos e formação de professores é mestre em educação pelo nosso programa é pedagoga formada pela casa é uma prata da casa mesmo é uma medalha de ouro tanto é que ela recebeu um prêmio que é de mérito acadêmico chamado prêmio Marcelino Champanhar que é um prêmio atribuído pela PUC do Paraná para os melhores estudantes de todo o percurso de uma determinada graduação além disso a Jéssica hoje atua na rede municipal de São José dos Pinhais que é um município aqui da região metropolitana de Curitiba onde ela exerce uma função de coordenação do componente curricular de geografia do departamento de ensino fundamental da Secretaria Municipal de Educação ela atuou já como professora também na rede particular de ensino e na rede municipal no período da pandemia nesses dois sistemas também que é mais um outro aspecto que qualifica e demonstra o lugar de fala da Jéssica Jéssica muito obrigado também por ter aceito esse convite e fazer parte desse momento de reflexão eu é que agradeço então olá a todos e a todas saúdo também aos organizadores do congresso muito obrigada professora pelo convite é uma imensa satisfação fazer parte desse dia e poder compartilhar as aprendizagens que nós todos temos aqui nesse congresso bom então deixa eu passar aqui adiante nesse segundo dia então estou compondo estou tendo esse privilégio de estar junto aqui com a Bárbara a Mônica a Odenir e a professora Patrícia além da professora Ana que é a nossa inspiração e eu queria conversar um pouquinho com vocês e propor algumas reflexões a respeito da participação da infância e provocá-los incentivar que também vocês pudessem pensar um pouquinho nesses processos participativos envolvendo as crianças e adolescentes e nas possibilidades e limites que esses processos de forma direta e indireta afetam na garantia do direito então como a professora Ana já me apresentou eu sou a Jéssica espero poder contribuir um pouquinho hoje mas para falarmos propriamente da participação eu considero necessário então que antes disso situemos o que é que estamos entendendo por direitos humanos e nesse sentido os direitos humanos aqui estão sendo concebidos como conquistas oriundas de lutas por dignidade humana todos esses processos que nós vimos até agora nas falas e nas outras falas também nas sessões anteriores demonstram essa luta por dignidade esse esforço que todas as instituições e atores sociais têm se empenhado para garantia dessa dignidade os direitos estão também em constante processo de afirmação ressignificação eles precisam ser sempre protegidos garantidos porque eles não são abdicáveis eles não são renunciáveis e eles não deveriam ser exercidos ou promovidos de uma forma parcial como infelizmente a gente tem visto nos alertas nas denúncias que a gente tem assistido aqui por exemplo nesse congresso os direitos implicam na consideração de que há uma indivisibilidade e uma importante interdependência que se expressa nas relações como por exemplo quando percebemos que um direito não está sendo garantido consequentemente outros direitos não estarão sendo garantidos então outros direitos estarão ausentes quando nos referimos também aos direitos precisamos pensar ainda num processo que já é sinalizado na convenção de Viena por exemplo além da indivisibilidade interdependência que é a universalidade desses direitos só que quando falamos em universalidade perdão sem de fato entender o que que isso significa o que que isso implica a gente pode ver uma tendência a termos direitos que são mais garantidos para uns do que para outros então precisamos ter essa percepção de que o que eu quero dizer melhor colocando é que os direitos são indiscutivelmente fundamentais para garantir a dignidade humana de todas as pessoas considerando os pressupostos de igualdade e diferença e que portanto quando a gente situa o direito humano a gente precisa situar dentro de um cão dentro de uma perspectiva que exige uma concepção intercultural e equitativa e aí pensando nesse referencial orientado por essa perspectiva nós pensamos então partimos para a consideração do que que a gente está entendendo por infância e do porquê que é tão importante falar dos direitos das crianças e dos adolescentes eu acho que depois de termos ouvido várias falas hoje a gente já tem isso muito claro do porquê é tão importante mas vou sinalizar aqui também vou cumprir esse papel de dizer que são porquê porque as crianças e adolescentes são cidadãos não estão em processo de formação eles são cidadãos são sujeitos ativos com as suas próprias culturas com os seus saberes e compondo uma categoria social que é do tipo geracional eles então são definidos como sujeitos de direitos e se todos como eu já tinha dito todas as pessoas têm direitos portanto as crianças e adolescentes logo também terão que ter os seus direitos garantidos considerando as suas especificidades considerando as suas necessidades e por isso a gente precisa recorrer a todas as estratégias todos os meios todos os recursos viáveis as concepções que sustentam essa garantia de direitos só que se nós olharmos para as crianças e adolescentes hoje conforme essa concepção nós precisaremos também olhar que nem sempre essa concepção de sujeito de direitos esteve presente e é o que também por exemplo o Valtanir sinalizou aqui como essa perspectiva da menoridade que por exemplo foi muito forte aqui no Brasil com os códigos de menores políticas que felizmente foram substituídas pelo avanço do estatuto da criança e do adolescente mas essas concepções que são anteriores elas transitam em alguns paradoxos como por exemplo que é o que eu vou sinalizar aqui agora esse da regulação e da emancipação só que foi uma regulação extrema por quê? porque a visão que se tinha da criança era uma visão de incapacidade como se fossem menores como se fossem problemas quero dizer com um enfoque na sua necessidade como ou até mesmo na sua ingenuidade tamanha que levaria a uma imaturidade que levaria a incapacidade de qualquer posição numa arena social então nós temos aqui esse paradoxo da regulação e da emancipação que eu estou me referendando também nos estudos do Boa Ventura de Sousa Santos embora ele faça uma análise um pouco mais abrangente ali no sentido da globalização dos direitos humanos mas aqui no campo da infância isso também tem acontecido e compôs ao longo dos anos ao longo do tempo essa concepção de direito da criança Garcia Mendes situa essa história da infância vamos dizer assim em três momentos ao longo dos séculos e aí ele situa que a partir do século XVI mais ou menos se tinha uma visão de completa dependência inclusive física da criança a partir pelo adulto depois por volta do século XVIII ele aponta uma perspectiva mais assistencialista que preponderou no paradigma do controle mesmo por parte dos pais dos governantes dos tutores e aí a gente pode olhar por exemplo para a convenção de Genebra de 1924 que trata sobre é um dos documentos não digo iniciais mas um dos documentos também que marcam esse pensar nos direitos da criança e nesse instrumento político a gente percebe um pouco mais evidenciado essa perspectiva assistencialista da educação quando por exemplo a gente vê no texto a criança deve ser a primeira a receber socorro deve ser alimentada deve ser atendida quando enferma deve ser educada quando desadaptada recolhida ou acolhida quando órfã ou abandonada essas coisas são importantes óbvio não quero dizer que não são importantes mas a perspectiva que embasa esses princípios ela leva a uma regulação extrema então a partir disso deixa eu só adiantar aqui um pouquinho para ver o horário a partir disso nós temos todo um contexto que nos impulsiona a refletir de uma outra maneira sobre a infância e aí o Garcia Mendes ainda situou um terceiro momento que seria a partir do século 20 em especial na Europa a partir da década de 60 e aqui na América Latina marcadamente a partir da década de 80 que é um passo fundamental para a definição de políticas sociais para a infância ele denomina como uma etapa garantista nesse contexto dos direitos da infância e é nesse contexto mais recente que se tem essa transformação dos paradigmas essa mudança nos paradigmas da infância eu também queria sinalizar antes de passar para a próxima tela que assim como a gente pode trazer nesse momento a discussão que o Bobio faz sobre as gerações e direitos e aí ele sinaliza ou gerações alguns autores trazendo também dimensões ou gerações de direitos ele sinaliza a questão da geração de liberdade igualdade solidariedade paz vida e paz e a gente poderia ver na trajetória histórica embora isso não seja de forma linear que alguns direitos foram sendo garantidos ou afirmados de forma anterior a outros uma caminhada no caso da infância então o que que a gente percebe que nós temos então primeiramente os direitos de proteção ainda que aqui na convenção dos direitos da criança de 89 eles assumam um outro perfil primeiramente eles eram mais nesse caráter assistencialista né mas nós temos então o movimento de proteção em seguida nós temos então um novo pensar em relação às políticas sociais para infância e muito recentemente nós temos então o pensar sobre a participação da criança então esse movimento histórico político social ambiental que se que embasa essas ressignificações e essas próprias retomadas são recentes né a gente pode situar aqui eu estou trazendo essa imagem situando a convenção dos direitos da criança de 89 então um pouco mais de 30 anos mas ainda existem alguns direitos da infância nomeadamente os direitos de participação que são ainda mais recentes e que do ponto de vista desse contexto que nós temos são infelizmente os primeiros que são abdicados são deixados de lado renunciados em momentos de crise por exemplo como é o que a gente tem visualizado atualmente eu gostaria de sinalizar aqui alguns elementos que configuram esse direito à participação no texto da convenção do direito da criança a participação não é nomeada o direito à participação não é nomeado diretamente então não há um artigo que diga este é o direito à participação mas os artigos que citam princípios de participação são por exemplo artigo 12 que trata das possibilidades de formular pontos de vista se expressar considerar as potencialidades enquanto e as especificidades do grupo social da categoria social infância o artigo 13 que trata da liberdade de expressão o artigo 14 que trata da liberdade de opinião e crença o artigo 15 que trata sobre a questão da liberdade de associação e reunião o artigo 17 que fala sobre a questão do acesso à informação esses são os aspectos mais evidentes que compõem os direitos de participação mas é importante sinalizar que todos os demais artigos sem exceção requerem ou potencializam a participação então esse marco político que foi a convenção do direito da criança embora a gente saiba que existem ressalvas sinalizações a respeito do texto enfim como todo texto político terá suas sinalizações mas esse é um marco fundamental na garantia do direito e eu coloco aqui essa imagem de fundo nessa teia eu até queria ter encontrado uma imagem um pouco melhor que essa mas eu acabei não conseguindo encontrar algo que representasse tão bem a ideia de que é uma teia de relações todos esses direitos estão intimamente relacionados e um depende do outro para sua existência então por exemplo na fala do Valdenir quando a gente vê que as crianças precisam ir para o espaço institucionalizado para que eles possam acessar o direito à educação então opa tem alguma coisa errada aí porque se a criança precisa ser privada de liberdade para acessar o direito à educação existe então uma falha grave nesse na composição dos direitos e na garantia dos direitos da criança avançando então eu não vou me deter muito nessa questão não sei como que está o tempo professora faltam cinco minutinhos então eu não vou me deter tanto aqui nessa nessa tela mas eu gostaria então de retomar que além da questão dos paradoxos em relação à regulação e emancipação nós também temos alguns paradoxos relacionados à objetificação da criança e dos direitos ou seja um enfoque só nas necessidades da criança e não na perspectiva de que ela é um sujeito de direito e também temos um paradoxo enorme um abismo que se refere à questão da garantia do direito e a pobreza infantil então a gente vê aqui cenários que configuram inclusive e é uma fala que a professora Ana com o professor João Casqueira vem desenvolvendo há algum tempo e até foi sinalizado aqui na primeira sessão essa situação humanitária que se encontram as crianças que se choca com toda essa esse movimento de garantia de direitos então existem certos paradoxos que limitam a amplitude dos direitos e que no caso específico da análise que é feita conclamam por exemplo os direitos humanitários perante isso eu gostaria de então dizer e recorrer à fala do Davi Calderon quando ele situa que precisamos então ter uma visão complexa da participação infantil para alcançarmos essa garantia integral dos direitos da criança essa visão complexa supera uma ideia superficial vaga e estreita da infância quando nós procuramos olhar a participação numa visão profunda ou seja a participação concebida como um direito e não como uma questão eventual ou é desejável mas a gente limita conforme a capacidade da criança não profunda porque é um estilo de vida é um princípio de cidadania e se nós temos essa concepção de infância de que a criança é um cidadão então isso precisa a participação dela precisa estar bem estruturada precisa estar fortalecida como um princípio de vida nós precisamos também olhar a participação com um olhar preciso pensando na repercussão política que a participação da criança traz utilizando como aporte as experiências de participação que já são construídas ao longo da vida então vejam que essa visão profunda sustenta a visão precisa como eu vou participar se eu nunca participei se eu nunca tive uma experiência participativa então em todos os momentos em todos os contextos cotidianos em um nível macro um nível micro como diz a Isabel Vieira sobre a participação em todos esses momentos eu tenho aportes para garantir a participação da criança entendendo essa participação como um direito civil que gera ação responsabilização transparência ação conjunta e também decisão porque a participação acaba ficando limitada só a consulta eventual da opinião mas não considera muitas vezes que a criança e o adolescente precisam também ser incluídos nos processos decisórios e nas ações que são frutos dessas decisões e por fim a gente o Davi Calderon e eu concordo com ele quando diz que precisa ser uma visão de participação ampla que se configura como uma participação que é contínua e contextualizada perdão enraizada na vida com um processo de aprendizagem contínuo permanente que localiza na comunidade por isso por exemplo da importância de processos como que a Mônica falou que está situado no seio da comunidade no caso ali com um público específico mas nos contextos infantis isso também precisa acontecer para que haja então a participação autêntica deixa eu avançar eu considero que a participação então ajuda a equilibrar aquela atenção que nós vimos anteriormente da regulação e da emancipação e eu tomo a liberdade de fazer a leitura literal de uma concepção que a Isabel Vieira traz no livro a participação paradigma para intervenção social em que ela coloca que podemos entender a participação como uma teia de relações modo de estar e lugar onde se entrelaçam jogos de poder e processos de produção do conhecimento que intenção podem induzir a novas formas de pensar saber fazer e criar toda essa reflexão implica então que a participação seja considerada como um elemento ai acabou estou terminando para você como um elemento politicamente exigido para garantia do direito então aqui já estão me encaminhando mesmo para o encerramento o que que isso quer dizer um elemento politicamente exigido isso quer dizer que é necessário então ter responsabilização estatal familiar e da sociedade civil na garantia do direito à participação nós precisamos ter políticas integrais novamente eu retomo aquela concepção de direitos humanos em que eu disse que é necessário ter igualdade e diferença caminhando juntos essa equidade em saber o que é característico da pessoa quais são as especificidades que precisam ser consideradas para na perspectiva identitária nós precisamos ter políticas e ações intersetoriais que articulem agentes e instituições sociais na garantia do direito políticas que situem que promovam o lugar social da cidadania da infância políticas sustentáveis porque não adianta nada ter todo um texto político que não é permanente e que não tenha um investimento por exemplo bem sinalizado nas outras falas um investimento financeiro que ajude a ter continuidade além também nessa perspectiva da sustentabilidade de uma apropriação da sociedade em relação ao que o que seria necessário para a participação também é preciso que permeia em todo esse processo a perspectiva da justiça social e aqui eu me referendo em Fraser quando ela diz sobre a perspectiva do reconhecimento da redistribuição e da participação como elementos para garantia da justiça me referendo da professora Ana nas discussões que ela já trouxe em diversos momentos em relação aos fatores de risco e proteção da infância preciso essa identificação para que haja então a intervenção focalizada com níveis de ação bastante efetivos um contexto que em muitos casos em muitos países como o nosso contexto brasileiro está bem fragilizado mas é um elemento fundamental a democracia em todos os âmbitos em todos os contextos sem um espaço democrático efetivamente instituído nós não temos espaço para participação e eu coloco também um elemento importante que é a educação em direitos humanos como fundamental para que haja então o reconhecimento de que todos são titulares de direitos quais são esses direitos e como é possível exercê-los no cotidiano na vida social para encerrar de verdade eu gostaria de retomar uma fala de um adolescente chileno numa das pesquisas que nós fizemos no grupo de pesquisa em que ele sinalizava e eu vou fazer aqui uma tradução livre eu peço licença para isso ele dizia que a sociedade silencia muito as crianças e adolescentes não tomam eles em conta há muito abuso de poder dos pais dos adultos dos professores as crianças as crianças adolescentes são muito vulnerabilizados nesse sentido então a fala da criança além de indicar os caminhos necessários para garantia dos direitos também denuncia as violações nesse sentido nesse contexto todo que foi já mencionado e aqui sinalizado mais fortemente pela fala de um adolescente eu trago aqui um pequeno trecho da declaração de 59 do direito da infância que na minha perspectiva eu acho que é o centro ali do texto como um todo que é dizer que a humanidade deve a criança o melhor dos seus esforços nós vemos um contexto bastante duro que vitimiza as crianças e as crianças e os adolescentes de diferentes modos cabe a nós dentro dos nossos contextos dentro das nossas possibilidades oferecer os melhores esforços para garantia dos direitos então gostaria de encerrar aqui agradecendo muitíssimo por vocês terem dedicado um pouco do tempo de vocês para me ouvirem e espero que os apontamentos possam abrir caminhos para reflexão sobre a participação muito obrigada obrigada Jéssica pelos apontamentos pelas questões relativas a importância que se deve designar para esse conjunto de direitos da criança ser ouvida ser escutada que os melhores esforços realmente sejam feitos no sentido da sua proteção e lembrando que o direito a participação também pode ser aprendido e precisa ser desenvolvido sobretudo naqueles espaços mais próximos dessa criança desse adolescente eu queria antes de passar a palavra ao nosso a nossa última palestrante desse painel eu queria convidar todos os participantes a se quiserem podem colocar suas questões comentários no chat isso já vai agilizando o nosso tempo como depois também se quiserem poderão abrir os microfones então a nossa quinta fala é uma pessoa também muito especial que tem contribuído e muito com as pesquisas e com a atuação acadêmica institucional como gestora como pesquisadora como educadora e sobretudo como uma pessoa humana muito sensível a garantia a proteção ao exercício do respeito para com todos e todas acabou a bateria onde eu tinha a sua apresentação mas eu vou trazer aqui o que eu conheço então a Patrícia Raul que é a nossa convidada para essa última fala ela é doutora e mestre em educação tem pós-doutorado em bioética já atuou na presidência da associação de bioética faz hoje um trabalho muito importante na pesquisa na área da educação na área da saúde e também em bioética está vinculada a dois mestrados das faculdades pequeno príncipe onde ela atua como diretora geral de um conjunto então de cursos na área da saúde essa é a principal vocação do grupo a qual a Patrícia está vinculada Patrícia se quiser trazer mais alguma questão das suas bionotas me perdoe eu estava com outro computador aqui ligado e acabou a bateria justa agora então a Patrícia vai trazer alguns alguns pontos também que sinalizam possibilidades sim nesse cenário poderíamos dizer de deserto de tanto desalento da violação de direitos que as crianças tem no Brasil e em outros países nos quais a desigualdade é lamentavelmente uma das grandes chagas a Patrícia vai trazer um pouco da experiência e de práticas de sustentabilidade na garantia dos direitos da infância aqui em especial o direito à saúde Patrícia então a palavra é sua muito obrigado também por acender a esse convite poder estar aqui conosco para essa troca para essa conversa Obrigada professora Ana inicialmente eu queria agradecer o convite poder participar dessa sessão tão importante do congresso como um todo cumprimentar os amigos portugueses e os amigos brasileiros e cumprimentar os meus colegas de sessão dizendo que eu fiquei assim muito sensibilizada e principalmente inspirada pelas falas de vocês então muito obrigada parabéns pelos trabalhos e o que eu vou compartilhar com vocês hoje é um pouco da experiência do complexo Pequeno Príncipe na busca de garantia de direitos às crianças e aos adolescentes bom para contextualizar um pouco o nosso trabalho o complexo Pequeno Príncipe é uma instituição filantrópica que iniciou suas atividades com a oferta de consultas de saúde e medicamentos a crianças carentes em 1919 portanto esse ano completaremos 103 anos de história essa história então iniciada na área da assistência depois mais recentemente em 2000 nos anos 2003 credenciamos as faculdades Pequeno Príncipe em 2007 o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe que tem o apoio do Rei Pelé e a nossa missão é proteger a criança e o adolescente por meio da assistência do ensino da pesquisa em saúde e da mobilização social fortalecendo o núcleo familiar bem e essa missão ela eu creio que ela é compartilhada por muitos dos que aqui estão presentes e ela nasce de uma condição mundial de uma triste condição que é exatamente a falta de garantia de direitos às crianças e aos adolescentes e nós compreendemos que este seja um problema de todos nós de toda a sociedade então a nossa missão ela é diariamente uma uma missão que nos provoca a trabalhar pela garantia de direitos bem como os colegas de sessão já colocaram o Brasil avançou bastante na construção de marcos jurídicos de marcos legais para garantia de direitos como a gente pode constatar na nossa constituição de 88 que é uma chamada constituição cidadã e dois anos depois com a promulgação do estatuto da criança e do adolescente anteriormente a isso obviamente que o país já possuía um marco legal na proteção dos direitos porém historicamente no Brasil o direito à saúde principalmente às comunidades carentes ele foi muito assegurado através do trabalho das instituições filantrópicas e das instituições confeccionais no Brasil as primeiras instituições de saúde foram as santas casas de misericórdia e a gente tem essa associação muito estreita então com instituições confeccionais e é o nosso caso não confeccional mas com instituição filantrópica e desde sempre nós entendemos que a nossa instituição este complexo ele não se limita ao direito à vida e à saúde nós trabalhamos dentro das três unidades com o objetivo de proporcionar um cuidado ampliado de direitos então o direito à vida e à saúde o direito à convivência familiar e comunitária o direito à educação à cultura ao esporte ao lazer o direito à liberdade respeito e dignidade entre outros bem e aí o que eu trago para vocês é exatamente alguns dos nossos programas e ações em busca dessas da garantia de direitos boas práticas e práticas de sustentabilidade na garantia de direitos o primeiro que eu compartilho com vocês só um minutinho que o meu controle falhou eu vou colocar de novo professora porque aí voltou né ainda não 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 voltou para você estava aparecendo quando você foi avançar ele é exatamente tinha travado deixa eu voltar aqui então não voltou ainda para vocês ainda não e agora também não nossa só um pouquinho que eu vou voltar aqui vou parar de compartilhar não estou conseguindo nem parar de compartilhar o meu slide eu vou saber abre na sua tela e abre na tela e daí compartilha agora ele vai voltar vai assim não sei o que aconteceu eu aqui deixa eu só colocar ele maximizar ok está dando para acompanhar mas já consegui maximizar então aqui eu trago um pouquinho da nossa atuação propriamente na área do direito à saúde né nós temos um trabalho de bastante impacto nós somos nós somos o maior hospital pediátrico da América Latina com 386 leitos 60 leitos de UTI eu trouxe aqui os dados de 2018 a 2020 porque como 2019 2021 a gente tem uma distorção devido à pandemia pelo COVID mas só para os senhores terem ideia do nosso trabalho com em 2018 305 mil atendimentos ambulatoriais mais de 21 mil cirurgias 22 mil internações um trabalho importante nos transplantes tanto de órgãos sólidos tecido ósseo medula óssea e a oferta de mais de 900 mil exames laboratoriais e de imagem dentro do complexo no ano passado nós recebemos uma premissão ficamos no centésimo décimo segundo lugar numa publicação da revista NUIC dos 150 melhores hospitais pediátricos do planeta no Brasil foram ranqueados o Círio o Einstein e o Pequeno Príncipe e quando eu trago esses dados com o intuito de mostrar a dimensão do trabalho desenvolvido pelo hospital mas além da dimensão hospitalar da dimensão propriamente da assistência importante lembrar dos programas que nós temos desenvolvidos desenvolvido com relação a garantia de direitos então com relação a garantia de direitos de participação da família nós temos um programa que é bastante importante que se chama programa família participante esse programa foi instituído em 1989 portanto é um programa anterior ao ECA que trouxe essa o direito da participação do familiar junto à criança hospitalizada em 1990 em 1989 a gente já instituiu o programa dentro do hospital e esse programa é bastante amplo e como resultados o que a gente tem é uma maior adesão ao tratamento um resultado muito importante que é a diminuição do tempo de permanência da criança no hospital o que impacta sobre toda a sua condição de saúde educacional entre tantas outras a diminuição dos índices de infecção hospitalar contrariamente ao que imaginava a equipe de saúde na época da implantação do programa que nós teríamos maior infecção hospitalar porque os familiares não cuidariam muito pelo contrário os familiares são guardiões da proteção com relação à infecção e uma ampliação da dimensão curativa para a dimensão preventiva por este programa o complexo recebeu um prêmio da fundação Abrinq e esse prêmio ele foi revertido na publicação de uma cartilha para a implantação de programas semelhantes em outras instituições e essa cartilha foi distribuída pelo Brasil inteiro em 2021 para vocês terem ideia do impacto foram aproximadamente 10 mil familiares atendidos outro programa relacionado também a família é a casa de apoio então em 2001 esse programa família participante recebeu um reforço com a inauguração de uma casa de apoio que tem por objetivo receber as famílias mais vulneráveis no tempo das pré-consultas muitas famílias permanecem durante a hospitalização e em alguns dias após a consulta porque nós recebemos muitas crianças que vem de fora de Curitiba inclusive que vem do Brasil inteiro então essa é uma forma de acolher e de receber as famílias mais vulneráveis outro aspecto importante que diz respeito a formação familiar com relação à saúde é a publicação de diversas cartilhas e livros que tem como objetivo serem materiais informativos aos pais alguns com foco nas próprias doenças por exemplo esse de mielo-mingocele câncer infanto-juvenil insuficiência renal crônica uma cartilha mais com foco mais aberto relacionado à primeira infância e eu trouxe aqui como destaque duas publicações relacionadas a direitos humanos o direito à educação e à cultura em hospitais caminhos e aprendizagens do pequeno príncipe e o outro que é a humanização hospitalar como resgate da dignidade e exercício da cidadania a experiência do hospital pequeno príncipe então projetos que visam compartilhar com a família e com a comunidade um pouco do nosso trabalho e também servir como informativos a comunidade de forma geral também dentro do hospital nós temos um setor de educação e cultura e este setor tem como objetivo promover o acompanhamento escolar dos pacientes em duas modalidades na forma de tutoria e atividades de rotina buscando garantir a continuidade dos estudos e progresso escolar ou seja o hospital como um espaço também de garantia do direito à educação vocês podem imaginar que nós temos crianças que permanecem obviamente poucos dias hospitalizadas mas crianças que permanecem meses e muitas vezes até anos em hospitalização então esse é um trabalho muito importante a PUC foi muito parceira na implantação do programa de pedagogia hospitalar que está nesse guarda-chuva do setor de educação e cultura através da professora Eliseth e tantos outros parceiros da Universidade Católica e além da escolarização formal o programa ele oferece muitas atividades por exemplo atividades culturais oficinas de pintura música teatro cinema atividades de jogos leituras música e como resultado a gente tem um ambiente hospitalar mais acolhedor limonizado a garantia do direito à educação e à cultura a continuidade da escolaridade trouxe aqui um dado mais antigo que é de 2018 mas em 2018 foram 5.112 atendimentos de acompanhamento escolar 560 famílias orientadas Patrícia desculpe interromper nós estamos vendo o seu slide número 6 onde tem um conjunto desses programas mas por vezes me parece que você está falando sim eu estou avançando aqui mas não está avançando para nós você consegue compartilhar sim eu vou pedir para a Jéssica fazer isso por gentileza eu acho que a minha talvez a minha permissão professora só só uma informação no e-mail não tem o anexo eu não consigo abrir você consegue encaminhar novamente que eu já projeto às vezes acontecem essas coisas no Zoom ah eu mandei para a professora é que a Patrícia me mandou pelo Whats e eu encaminhei o arquivo se você conseguir encaminhar pelo Whats eu consigo abrir aqui facilmente ok então você pode continuar falando Patrícia ok eu continuo aqui depois eu volto só para mostrar um próximo setor eu falei do setor educação e cultura e uma outra atuação do complexo pequeno príncipe foi a criação de um centro de educação infantil isso porque na década de 80 nós passávamos pela triste constatamos a triste realidade de pessoas que cuidavam tinham por atribuição cuidar dos filhos dos outros mas não tinham as suas próprias crianças atendidas isso nos levou a criar um centro de educação infantil uma creche que depois se ampliou para educação infantil e essa creche então tem trabalha com objetivos educacionais e atende a uma demanda que não era atendida pelas creches municipais e muitas vezes pelas escolas municipais porque os horários deu você está sem som eu só queria dizer que você pode continuar a Jéssica já já compartilha ok já estou continuando aqui sim sim as creches não é o horário dos colaboradores do hospital não eram atendidos pelas creches municipais não eram atendidos porque o colaborador na área do hospital entra muito cedo e muitas vezes sai muito tarde quando as creches já estão ainda fechadas ou já estão fechando bom para além disso um outro programa importante do complexo é o programa de voluntariado desde sempre nós fomos uma instituição que trabalhou com voluntariado toda a mantenedora é constituída por voluntários tal como ocorre na filantropia no Brasil e no mundo e nós trouxemos a cultura do voluntariado para dentro da instituição né hoje em dia nós temos mais de 900 voluntários é um setor de voluntariado que é bastante estruturado então esses voluntários pode passar aí esses voluntários eles são capacitados para trabalhar junto as crianças e as equipes da saúde nós temos 13 protocolos para segurança higiene e atendimento eles atuam através de diversas estratégias a recriação diária nas brinquedotecas e ambulatórios também nos quartos o voluntariado corporativo escolar no qual a gente faz uma aproximação de empresas e escolas para que venham conhecer a realidade do hospital grupo de apoio de higiene de brinquedos porque todas as nossas crianças tem brinquedo praticamente o tempo todo da sua hospitalização o próprio disco de brinquedo e o apoio às famílias pode passar e esse programa em 2021 fez quase 21 atendimentos e entrega de brinquedo nos ambulatórios 4.070 atendimentos e entrega de brinquedos nas enfermarias então como vocês podem perceber o voluntariado ainda que a gente atenda também crianças de convênios e particulares mas o foco maior do voluntariado é para as crianças internadas via SUS pode passar também um programa importante é o acolhimento ao óbito que também tem a ver com o direito a proteção e a mobilização das famílias porque quando uma criança falece ela permanece e essa família precisa de apoio então todas as nossas crianças que vêm a óbito as famílias recebem atendimento para esse momento tão difícil tão especial pode passar Jéssica bom um aspecto que eu quis trazer para a minha fala também foi a questão do covid e das crianças vulnerabilizadas né porque muitas vezes o que a gente veio percebendo ao longo desses últimos dois anos é uma minimização do impacto da covid sobre as crianças as crianças foram menos afetadas o número de óbitos foi menor esse não foi um problema tão importante na infância e na adolescência principalmente na infância mas o que a gente viu e está vendo nesse momento é que as crianças foram extremamente impactadas quer seja pela questão da evasão escolar pela dificuldade do acompanhamento para o ensino para o ensino remoto que foi uma das alternativas construída construídas pelas escolas um aumento da pobreza e proporcionalmente aumento das famílias em situação de rua condições precárias de saúde educação e assistência social pela própria condição pandêmica e um aspecto muito importante que é pouco lembrado é o aumento da orfandade né então crianças que são deixadas sem o cuidado das famílias e dos pais pode passar Jéssica bom e já chegando quase ao final da minha fala também quis dar um destaque ao trabalho do complexo com relação ao combate à violência contra a criança e o adolescente né lembrando que os dados da ONU mostram que para cada um episódio de violência aponta a criança 10 são anônimos um dado muito impactante de 2015 que um bilhão de crianças sofreu algum tipo de violência no planeta 28% do tráfico humano no mundo são crianças um crescimento exponencial do cyber bullying e 80% das imagens depreciativas são de crianças menores de 10 anos de idade então pode passar o complexo tem um trabalho integra a rede de proteção de Curitiba com relação ao combate cuidado a combate à violência contra a criança e o adolescente aqui eu trouxe um gráfico mostrando as notificações segundo tipo de violência e a gente pode ver aí a negligência a violência física sexual psicológica o trabalho infantil e a violência autoprovocada nos seus percentuais de impacto pode passar Jéssica e eu trouxe um quadro do acompanhamento anual de casos Patrícia pode ir concluindo dentro do hospital só mostrando muito rapidamente na última coluna que esse número de atendimento à violência vem crescendo dentro do complexo pode passar Jéssica um último slide então sobre a captação de recursos ainda que o SUS seja um sistema muito inovador um sistema maravilhoso que vem sendo inclusive copiado ao redor do planeta o SUS ainda passa por uma situação de subfinanciamento os recursos são deficitários para vocês verem aqui no gráfico a gente faz 61% de atendimento ao SUS mas a receita proveniente do SUS não cobre esses atendimentos só temos financiados pelo SUS 22% desses quase 62% de atendimentos então o hospital e o complexo tem diversos programas de captação como mobilização social para doação via pessoa física jurídica imposto de venda captação via lei coane verbas públicas nota fiscal malas diretas entre outros e para finalizar pode passar Jéssica é é um slide que sempre nos inspira para a continuação do nosso trabalho pensando naquilo que eu coloquei no slide inicial que nós que toda a sociedade é corresponsável pelas nossas crianças né pela garantia de direitos as crianças e adolescentes quando Jean Coptou disse que sem saber que era impossível foi lá e fez então muito obrigada Jéssica só passa os dois próximos slides que eu coloquei o e-mail é o próximo muito obrigada eu coloquei aqui meu e-mail não sei o que aconteceu aí é o site do hospital hospital pequenopríncipe .org.br o site da faculdades faculdades pequenopríncipe .edu .br obrigada me desculpem aí pelo compartilhamento que foi um pouco truncado mas muito obrigada pela história mas a sua fala não foi truncada foi bem foi essa aí num segmento que deu para acompanhar muito bem muitíssimo obrigada Patrícia obrigada Jéssica também então nós vimos aqui um conjunto de reflexões que trazem à tona a necessidade de um maior olhar para a garantia desses direitos né dos direitos humanos como um todo e em especial quando olhamos para o direito da infância as contribuições né e as ações os programas relatados pela Bárbara dão conta de algumas áreas prioritárias para essa proteção que tem sido objeto do trabalho do Centro Marista de Defesa da Infância por sua vez a Mônica traz também importantes possibilidades de escuta de participação das comunidades então da universidade dos centros universitários da faculdade enfim das escolas como um todo também terem essa interlocução com as comunidades e com os sujeitos que compõem essa comunidade buscando ouvi-los criando parcerias e fortalecimento e trazendo a importância da escuta e da participação e essa participação que precisa ser também aprendida também exercitada para que passemos de uma visão de educação meramente regulatória que padroniza alguns comportamentos mas levar essa criança a poder participar efetivamente dando espaço para essa cidadania essa cidadania inteira ou ativa desenvolvendo em metodologias para exercitar essa escuta essa participação durante muitos e muitos anos a infância e vários outros segmentos da sociedade sobretudo os mais pobres não foram sequer considerados e tão pouco ouvidos e por conta disso precisamos aprender uma outra forma de interagir uma outra forma de proteger para também promover a autoproteção que foi falado também pelos diferentes colegas o Valdenir traz aí um cenário também bastante difícil de como a falha do sistema público das políticas públicas levam esses adolescentes a partir da infância levam para as periferias ou como se fosse varrer para uma zona onde eles são invisibilizados e aí talvez a sociedade faça aquilo que é melhor vá apaziguando porque é difícil olhar então é melhor encarcerar ou invisibilizar é melhor então ignorar isso a necessidade portanto de pensarmos em outras estratégias inclusive as estratégias pedagógicas de garantia dos direitos no âmbito da escola os dados que o Valdemir nos trazem também retratam o quanto a falha ou a fragilização dos direitos e aqui em especial do direito à educação quando essa criança já na infância ou numa infância mais alargada como diz a convenção até os 18 anos quando ela se afasta da escola mais provavelmente ela vai estar cometendo ou suscetível à criminalidade ou a cometimento de algum ato considerado ato infracional então quanto mais frágil o vínculo com a escola o acolhimento que não existe aí faz com que ele vá buscar outros espaços até mesmo como espaços de resistência como já refletimos em algumas das teses aí realizadas no nosso grupo enfim nós temos aqui um conjunto de de práticas de boas práticas de ações né tanto no Centro Marista de Defesa no Instituto Federal nos diferentes campos vocês puderam observar que a Mônica foi trazendo diferentes experiências e todas essas experiências incluindo esse conjunto de ações que o Complexo Pequeno Príncipe desenvolve com olhar para esse acolhimento para essa proteção de direitos o fortalecimento da família né porque a criança precisa muito desse apoio inclusive no período de hospitalização e de tratamento e a Patrícia destaca que esse complexo Pequeno Príncipe foi pioneiro nesse chamamento nessa inclusão dessa participação da infância e lembrando esse conjunto de direitos da infância são indivisíveis entretanto quando nós percebemos que um deles está fragilizado violado os demais ficam também ameaçados e nessa direção eu queria agradecer a fala de cada uma e também do Valdemir né mas eu vou nominar a todas então Bárbara Mônica Jéssica e Patrícia pelas excelentes contribuições quero dizer que o debate está aberto mas antes de passar o debate até para que os participantes possam abrir o meu